Oi Nativa, bom dia! O dia já nasceu, então vamos começar sorrindo Manhã Nativa Vamos começar sorrindo, começar a semana muito bem, tá no ar o Manhã Nativa Bom dia, bom dia, bom dia! Bom ter a sua companhia, sua alegria faz o dia melhor Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer, eu sou a Bebê Bora, junto com a Nath, até a sorte Bom dia, bom dia! Manhã Nativa A Nativa é tudo e muito mais, segundo ou, semaninha começando, Nath O friozinho tá vindo Ai que gostoso Já prepare os casaquinhos Já vamos tirar lá do, é maleiro, né? É, do maleiro, eu já tirei tudo Dá uma lavada, né? Porque fica aquele empoeirado Mas vamos lá, vamos se proteger desse frio pra ninguém ficar dodói, né? Isso mesmo, aproveita que não é sempre, depois é só calor, meu povo Aproveita pra usar as roupas de frio que você comprou nova É verdade E não cruzou, desde o ano passado É verdade Bom dia pra você, uma ótima segunda-feira Que papai do céu nos abençoe muito nessa semana que só tá começando E bora ficar aqui junto com a gente até as onze? Tem música boa pra gente curtir Tem horóscopo com André Mantovani Você vai participar com a gente no WhatsApp também Dezenove, nove nove oito meia meia oito nove três zero Vai participar também na nossa transmissão ao vivo lá no YouTube Nativa Campinas Procura lá que você encontra Estamos ao vivo lá no nosso canal do YouTube Aproveita se você não se inscreveu no canal Já se inscreve, já ative o sininho Que você vai receber a notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo Ou entrar ao vivo no meu celular Já apareceu aqui, ó Já apareceu pra mim também Bonito Fabiana, bom dia pra você Uma semana abençoada Cátia Brás também Deus abençoe a nossa semana Amém Um beijo pra vocês, viu? Não esquece de deixar o joinha lá Bom, no Manhã Nativa de hoje tem babado, né? Tem babado do Wesley Safadão, viu? Tá rodando um vídeo aí dele destratando fã Será mesmo? Daqui a pouquinho você conta pra gente Já já eu conto Segunda-feira pesada, né? Depois de um final de semana Começar tudo de novo Eita, nós É só assim, viu? Pra começar Força na peruca, né? Dá aquela embalada E vamos lá Liga o rádio Pega no tranco e vamos que vamos Isso aí Liga lá no último volume Que aí dá aquela acordada e bora É isso O pai do Cristo falou que, ó Chegou na voadora e já no like Muito bem Na voadora É isso Daniel Melo, bom dia, boa semana Bom dia A Elizabeth também Uma semana abençoada pra todos nós, lindesa Laiele, beijo pra turma de Vargem, São Paulo Eu e a minha patroa e minha amiga Eliana Um beijo pra vocês aí, viu? Uma ótima semana pra vocês Bom, é o seguinte Nosso assunto de hoje Um caso bem Eu não vou nem falar que é triste Isso daqui é revoltante Mas enfim Isso aconteceu até próximo da gente Foi em Mojiguaçu Mojiguaçu, aqui pertinho Exato Mojiguaçu, aqui pertinho Antes de ser preso Um homem foi acusado de estuprar a própria filha Ele foi acusado, ele foi preso e tal E ele foi perdoado pela mãe da criança Foi perdoado Ele perdoou Então no caso, pai e mãe O pai estuprou a filha E a mãe perdoou o marido por ter feito isso Meu Deus Mas por que ela fez isso? Mas por que ela fez isso? Enfim, ela fez isso Segundo o que explicaram Ela é de uma determinada religião Que não vamos citar aqui Enfim Cujos fiéis baseiam suas crenças Na interpretação literal da Bíblia Segundo a matéria E eles acreditam que o ato de perdoar Abre o caminho para a salvação Oh, meu pai amado Enfim, eu já vi muitas mães Que perderam seu filho No caso, assassinado Que ficaram cara a cara com o assassino E falou, eu te perdoo Conseguem perdoar, né? É, é difícil isso Tem um filme bonito que chama A Cabana Eu não sei se vocês já assistiram Mas o pai consegue perdoar A pessoa que estuprou e matou a filhinha dele de 4 anos Depois de uma longa conversa O filme inteiro, mas ele consegue perdoar E o perdão é algo difícil, né? É difícil, é difícil Eu quero falar um pouquinho aqui sobre perdão Neste caso aqui, eu não sei o que eu faria, gente Na boa Eu acho que não ia abrir caminho para salvação nenhuma Porque eu não perdoaria de jeito nenhum Sem condições Só que assim Neste caso, estava ali Está dentro da sua casa Está junto com você É o pai da sua filha Da sua filha Pai da sua filha que fez um negócio desse Você vai lá, não, vou perdoar Porque abre o caminho para a salvação Segundo a família Parece que a mãe Ela é obcecada por essa pessoa Pelo pai da menina Tal e blá 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 Que chega a ser algo doentio Imagina, né? É, lógico que é doentio, né? É, algo assim Sei lá Diz que ela tem uma elevada dependência emocional Por conta deste amor doentio Misericórdia Quantos anos a criança tinha? Tem alguma informação? Tem, parece que a criança sofreu abusos Dos seis anos aos doze Misericórdia Aham, dos seis aos doze Então era algo recorrente na vida dela Nossa senhora Exatamente Era algo recorrente Que traumático também para essa criança, hein? É, e parece que quando foram falar, né? Procurar, eu não sei Acho que a mãe já estava sabendo Uma coisa assim Mas não vamos entrar neste, né? Sim, sim, é Não precisa Eu quero saber do perdão Perdão Quero saber de você O que você faria? Você é capaz de perdoar algo assim? Monstruoso? Porque pra mim é monstruoso isso Você acha, você acredita mesmo Que o ato de perdoar Abre o caminho para a salvação? Salvação de quem? Sua? Ou da outra pessoa, né? Ou da sua agressora E aí? É complicado, hein? Nossa, não sei nem o que eu faria 19-998-66-8930 Manda sua mensagem pra gente aqui Quero saber a sua opinião Se quiser dar sua opinião também Através da nossa live Pode ir lá, tá? Na Ativa Campinas Estamos ao vivo Wagner já tá por aqui também A turma lá de Indaiatuba Um beijo pra você Beijo, Wagner Alexandra também Um beijo pra você Toda a turma aí Obrigada, viu? Bora participar? Bora 19-998-66-8930 E tem presentão, não tem? Tem presentão Hoje, quatro ingressos pro Wet n Wild Bora se divertir lá no Parque Aquático, hein? Então vem Manhã Nativa Então vem Tô esperando 19-998-66-8930